Alex Montenegro, telespectador da nossa web TV Liberdade, nós estamos aqui, aqui um local, como vocês podem observar, com bastante mato, um local praticamente onde se cometerem uma infração, um delito, um crime, realmente fica a desejar, não no critério de encontrar. A gente veio até o local, aqui por trás, em frente ao shopping, por trás do clube, do Buraco da Rosália, que é o mais conhecido, que a gente foi acionado de que foram encontradas uma moto, como vocês observam aí nas imagens, e um corpo totalmente carbonizado. As informações que chegaram para a nossa equipe é que esse jovem da cidade de Horizonte estava desaparecido desde segunda-feira, não sabe se ainda há certeza, se é o mesmo, sabe-se, de que foi encontrado um corpo carbonizado, justamente com a moto, na qual a guarda municipal está, nesse momento, conduzindo a moto, né, já que o corpo, a perícia já esteve no local, já recolheu o corpo, e a gente conversou em off com um perito, que fez a ocorrência, que realmente dá a depender mediante ao que foi encontrado no corpo, ou seja, o estado já em decomposição, mas dá para salientar que alguns cortes à altura da cabeça tinham sido desferidos pelo agressor, né, o mesmo, que foi totalmente carbonizado, a gente não mostra as imagens, devido a ser umas imagens muito cruéis até, né, a gente resguarda essas imagens, mostra apenas o local. O local, aqui, que vive à noite, praticamente, é um escuro só, é um breu, porque aqui é um matagal, aqui próximo à entrada da cidade de Pacajus. As informações, que a polícia militar está aqui no local também, juntamente com a viatura da guarda municipal, e a gente não tem muitos detalhes a passar em primeira mão, sabendo que agora foi encontrado, os familiares estão logo ali à frente, a gente vai tentar um contato com os familiares, com a mãe da vítima, para saber se realmente foi o seu filho que foi encontrado aqui, na entrada da cidade de Horizonte, em próximo ao shopping, aqui na cidade de Pacajus. Inclusive, você observa aí nas imagens a placa da moto, que mesmo carbonizada, dá para se ver aqui os detalhes, HXS4C33, informações que você pode colher nesse momento. Tem que salientar que essa moto não era dele, e sim de um amigo que estava com ele, amigo esse que até para mim não apareceu. Pelo menos é o que a gente colheu aqui no local, desse achado de cadáver com essa moto, aqui na cidade de Pacajus. Alex, continue, que vocês podem observar, nós estamos aqui no local, nesse momento plano, aqui é onde está sendo construído, vai ser construído, o condomínio, a questão do shopping em si. Logo ali à frente, é o shopping Fira Mato, conhecido aqui na cidade de Pacajus. E logo aqui, onde vocês podem observar, é o local onde foi achado o cadáver com a moto totalmente carbonizada. Cerca de 2 a 3 quilômetros de mato adentro, um local totalmente de erro. À noite, esse aqui não tem a mínima condição de ser transitado. Como já falei, a gente conversou em off com o perito, que não queria desgravar pela reportagem, ele nos falou que tinha alguns cortes à altura da cabeça, corte esse, provavelmente que teriam sido deferidos com um facão, um objeto cortante, que também é um objeto de grande corte. Esse é o que temos informado até o presente momento. A família estava aqui presente no local, como vocês já ouviram, a questão da moto, que foi encontrada, a placa da moto também, dando assim dizer que realmente é o corpo do jovem que estava desaparecido desde segunda-feira. Ele que é da cidade de Horizonte, mas somente esses detalhes que temos a apurar até o presente momento. Nesse momento, a viatura da Polícia Civil e da Guarda Municipal conduzindo a moto até a Guarda Municipal para que possam ser feitos mais alguns trabalhos periciais. Com a imagem de Samuel Avedo, Lucie Costa para o programa Ponto a Ponto na TV.